A Câmara de Osasco recebeu na sexta-feira, dia 13, a audiência pública organizada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa de São Paulo. No total, serão 26 encontros em diversas regiões para acolher demandas e prioridades da população paulista para aprimorar a proposta de lei orçamentária para 2022. A audiência foi presidida pelo deputado estadual Jimacis Santos, do Republicanos, que observou a necessidade de investir na saúde e na infraestrutura do município. O Osasco, nós temos visto o crescimento de Osasco, mas também nós temos a necessidade de muita saúde. Saúde, não deu tempo para ajudar o Osasco na saúde, nós estamos agora, já encaminhamos mais de um milhão e meio que está para chegar agora para o hospital regional, para chegar, para ajudar. E eu acredito que a saúde, a saúde nós vamos trabalhar muito forte porque o Osasco precisa, porque o Osasco não recebe somente os osasquenses. A saúde, praticamente, ela recebe pessoas de todos os nossos municípios que estão aqui. Então, acho que a saúde é um gargalo que precisa de muita ajuda e nós vamos ajudar sim. Além da proposta da saúde, eu acho que o Osasco, eu estive visitando algumas comunidades daqui a algum tempo, há um mês, menos de um mês, né? E eu acredito que nós precisamos trazer muito, fazer muito pela infraestrutura, saneamento. O deputado ressaltou também a importância de abrir a discussão para munícipes para que todas as demandas sejam ouvidas e, se possível, atendidas. Queria agradecer aqui a Câmara, através do presidente Ribamar, que, quando falamos, ele atendeu prontamente com os vereadores, né? Permitindo que nós fizéssemos essa audiência para procurar trazer aqui para a cidade de Osasco e região, ouvir aqui as necessidades, ouvir as entidades, a sociedade civil e procurar trazer. Esse é o nosso interesse, o nosso intuito, ouvir e tentar e vamos procurar ajudar aquilo que nós vamos ouvir, responder aquilo que nós vamos ouvir no dia de hoje aqui em Osasco. Participaram da audiência os deputados Emílio de Souza e Enio Tato, ambos do Partido dos Trabalhadores, que reforçaram as indicações feitas pelos vereadores Delbio Teruel e Ralf Silva. Os vereadores defendem a necessidade de recursos estaduais para investimentos nas áreas de infraestrutura e saúde de Osasco. O vereador Ralf reforçou a necessidade para as áreas de transporte e segurança pública para os cidadãos. Nas indicações estão a integração de ônibus, trem e metrô, envio de efetivo para a reabertura do plantão da delegacia no Pestana, a criação do quartel de bombeiros na zona norte da cidade e a ampliação do atendimento do Bom Prato. Preocupado com a questão da mobilidade e transporte, o vereador Delbio Teruel pediu melhorias no sistema viário da cidade e a canalização do córrego vermelho. Eu apresentei aqui algumas reivindicações, como por exemplo o viaduto de Presidente Altino, que liga a cidade de Osasco à cidade de São Paulo. É divisa e alguns pontos nossos aqui, que são áreas de divisa com São Paulo, ou mesmo lá na zona norte de Osasco, praticamente divisa com Barueri, são pontos importantíssimos para a gente atuar firme, são projetos um pouco maiores. Você vê a construção e reforma de um viaduto, mas é essencial que se faça isso. A cidade e a região não podem mais esperar. Melhorias na acessibilidade nas estações ferroviárias de Quitaúna e Presidente Altino e o funcionamento de uma delegacia da mulher por 24 horas também são prioridades do vereador. O presidente da Câmara, Ribamar Silva, destacou a importância da casa ser anfitriã da audiência e reforçou as demandas que foram trazidas pelos parlamentares osasquenses. Nós vamos levar esse debate à frente também, junto com os vereadores aqui, e muita demanda que o Osasco tem, a entrada aqui de Altino também, que é uma reivindicação dos moradores da nossa cidade, dos parlamentares da cidade, que com certeza nós vamos fazer uma comissão, vamos conversar com os deputados para a gente fazer esses tipos de reivindicações e ter a resposta com certeza para a Câmara Municipal, juntamente com os deputados, para que os deputados cobrem o governo do estado. Então, parabéns ao deputado Dilma C, os deputados que estiveram presentes nesta audiência e todos os parlamentares que estiveram aqui, a sociedade civil, o terceiro setor, que sempre participam desse debate. Por conta da pandemia do coronavírus, a audiência seguiu um modelo híbrido, com participações presenciais, respeitando todas as regras de prevenção e online, para que os cidadãos, instituições, organizações e representantes de poderes apresentem sugestões para a aplicação dos recursos previstos para o orçamento do próximo ano, a partir das diretrizes orçamentárias já aprovadas pelos parlamentares da Alesp. 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 Alesp.